Você fez Kai'Sa? Nossa! A Yumi acabou, que acabou. Primeiro jogo acabou. Pô, sério mesmo? Posso falar um negócio? Hã? Até agora, o jogo de agora, tava 100% de ban Yumi contra Jindy. É, exatamente. Por que a Dalma deixou, velho? Pra pegar a Lúcia e a Nami, velho. Eles vão pegar a Lúcia e a Nami e tentar... É legal pra gente betar aqui esse jogo, tá? Tosse pra Dalma ganhar o Willi Game, tá ligado? E depois vira na Yumi. Legal, legal. Sim. Eles vão pegar a Lúcia e a Nami. Aí vocês sabem, né, rapaz? Acho que a gente fala tanto aqui no Bairro na Lista que vocês têm entendimento, né? Beleza, pegou a Lúcia e a Nami. Ou mata a Nami 10 vezes na lane e acaba o jogo em 20 minutos. Ou da FF, né? Não tem outra saída. Nossa, o cara lançou o Rise. Caim! O cara pegou um Caim! Que? Que isso? Ô, ele... É Caim vermelho ou Caim azul? Ô, Freestack Bot? Freestack Bot. Eu acho que é Caim azul, mano, pra matar a Nami. Ô, pra matar a Yumi? Caim vermelho. Não, tem que ser vermelho, pô. Caim azul é uma merda. Não. E se ele ficar matando a Yumi? Ai, velho. Eu não gosto de Rise, velho. Não. Tem que ser vermelho, pô. O Caim roxo é o vermelho com o item azul, não é? É. Os itens do azul. Pode ser o roxo. Pode ser o roxo. Pode ser o roxo. Mas, não. A transformação é vermelho, pô. É, a transformação é vermelho. O item azul. É isso mesmo. Mano, e aí, velho? Será que esse cara sabe jogar mesmo de Caim, mano? Será que ele tem um plano? É, porque deixaram o Yumi, né? Deixaram o Yumi. Exatamente. O cara pegou um Caim. Eu acho que tem um plano aqui, velho. Lembrando, aí, o que bem que o Ezinho trouxe aí, rapaz, nunca deixaram o Yumi contra a Jindy, né? Não. Os caras deixaram agora e pegaram o Caim. Será que esse é um plano? Talvez seja. O plano? Será que é um plano? Mas eu vou deixar a minha opinião. Não existe esse plano, hein, mano? Talvez os caras ganhem aqui, mas pra mim, Yumi é o boneco que você só bane. Você não fica tentando matar ela, tá ligado? É aquele risco que a gente falou, mano. Você tem que matar ela dez vezes pra ganhar um jogo. Se você for divar uma vez e errar o dive e ela pegar duas kills, acabou o jogo. O jogo acaba em, tipo, quatro minutos, tá ligado? Literalmente falando. Meu Deus, o Canyon vai aprontar, Baiano. Mas ele morre, né? Não morre aonde? Não sabe. Ué, se o René que eu descesse ali, ele morria, pô. Não, ele é, no máximo, perdeu o flash ali. Caralho, o Canyon. Meu Deus, mano. Esse nível 1 aqui é estudado demais. Caralho, estudar demais. E ele vai pegar os três campos do top e o pênalti não vai saber. O problema é que tem a pink ali, né? Aí vai ver ele na saída. Mas e se ele for um deus e estudou que os caras botaram pink ali e passaram lá pelo arauto, tá ligado? Deus. É porque ele pula a parede, né? É, ele pula a parede, ele pode passar lá pelo arauto. Mano, se ele não aparecer nessa pink, fodeu. Ó o pênalti. Ixi, vai se encontrar, vai se encontrar. Ele vai ver, ele vai ver, ele vai saber, ele vai saber. Meu Deus, ele vai direto pro blue. Caralho, por quê? Ele não vai ver o grumpy, ele não vai ver o grumpy. Meeeeeeuuu. Meeeeeeuuu. Ele vai ver agora, ele vai ver agora. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Flash smite, flash smite. Nossa, ele não conseguiu smitar. Nossa, aqui azedou pro pênalti, aqui azedou pro pênalti. Aqui acabou, hein? Ah, ele tem smite, aí ele vai resetar. Ah, ele joga no batatinho no lobo. Já tava no lobo, mano. Ah, no te lobo. F no Gudi? Nossa, Ryze morreu. Tá sem flash? Eu tô falando que o Nuguri vai entrar. Pô, mas ele tava jogando bem, mano. É que ele vai tiltar. Por causa do que que o Canion fez com ele. Deixaram aqui o pute over ainda, hein? É. Mas pior que isso aqui foi culpa do Canion mesmo. O arauto aí. O do Gudi já tá assim já, banhando, ó. Ele já tava, tipo, muito puto ali já, velho. Mano, ele deu duas kills pro Canion, mano. E ele não pegou nenhuma. Esse arauto aí é de quem? É da Dalmo? Acho que é da Dalmo. Eu acho que é da J&G, não. É do Renekto aqui, né? Não, é do Renekto aqui, pô. Rapaz. E o Sport perdeu ainda. Que doideira. F gravitar. Hein? Você torcia, Baiano, pro Sport? Torci, torci. Ok, né? Ficou doido. É, mas é que torça ainda, né? Eita, ele pegou seis, velho. Ó, que que eu falei aí, velho. Tá vendo? Ele tem IR, pô. Por que que eu ganho na perda IR, mano? Ele é amigo. Ele matava o Tobe ali, não? Matava o Tobe. 100%, pô. Nossa, que dano foi esse, velho. Ô, que isso, velho. Ele tá troll, velho. Nossa, ele já emendou o Arauto? Baiano, vê aí o que dá pra você fazer pelo Grêmio. Calma, calma, rapaz. Agora aqui é Baiana Lista. Quem quiser ajuda aí pros seus times de futebol, tem que vir antes da live. Depois que começa o jogo, o foco é no LOL. Depois que acabar, a gente vê o que vai poder tá fazendo. Mano, o Kenyan pegou, mas vai morrer, né? O cara jogou bem, mano. Legal. Ai, no Guri. Nossa, no Guri. Nossa, sai, só deixa eu morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Cara, o Kenyan é bom, hein, com esse campeão até, velho. Legal, velho. Nossa, olha o bote. Eu de clíncia, hein, mano. Bom, posso cravar que aqui acabou já. Não mataram aí uma vez na lane. E perderam no farm. 5x na DK, aconteceu alguma coisa, velho. Não. Não, não, não. Bote vai morrer no máximo, aí morreram. 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 Ô, Lúcia, não. É, Lúcia. Caralho, essas árvores aí vêm de longe, mano. Vêm de longe, mano. E aí, presente do penalty, ele usou 100% do campeão aí. Tá em vermelho, hein? Tá em vermelho de hemodrenário. Porra, o foda é que o jogo tá sendo tão estompo que não vai dar nem pra gente ver se esse boneco realmente faz alguma coisa, né? Não dá, não dá, velho. Isso porque ele transformou você na tela, 10 minutos. Olha o Kenyan. Bom, eu não sei o que aconteceu, mas abriu 1.9 na D&D, eu peguei. Vamos ver agora o tamanho da desgraça que aconteceu. Mas como é... Ah, esse cara morre. Ah, 1.4 é foda. Eu peguei 1.8. Ô, mano, o Kenyan... O jogo morre de novo. E... Baiano, não sei se você tá comemorado assim, não, velho. Olha o tamanho do Kenyan. Não, mas aí é exatamente o que eu queria, pô. Eu só queria pegar um áudio alta no time Kayumi. É só isso. Agora deixa acontecer. Naturalmente? Deixa acontecer naturalmente. O que esse cara tá fazendo? Ah, ele vai farmar. Eu não quero ver você chorar. Nossa, mano, o foda do Kenyan é que ele defende a side sozinho, né, mano? Ele é um jungler que fica indo e voltando, olha lá, ó. E agora ele vai fazer o jungle dele toda, velho. Caralho, mano. Ele vai ficar muito OP. Só que o outro time tem em CC pra parar ele, né? Vamos ver se vai ter dano também. Mas ele tem tenacidade, double, Baiano. Bota fé. Mano, não é possível que esse cara vai ganhar um jogo solo, cara. Solo? Então, é aquilo, tipo, vocês tão falando que MF tem dano. O meu medo é MF não ter dano, tá ligado? Tá zer dando, hein? Pô, TP do Tiove lá atrás, mano? TP do Tiove lá atrás? Mas tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente. Tá todo mundo aqui. Olha lá, os caras que tá dando TP. Aí. Showmaker que deu TP. Flechei. Aí, o Kain. Que isso, o quê? Caralho, o Kain não tomou nada de CC, mano. Isso, dervar a Yumi. Tão devendo a Yumi, cara. Nossa, mas o Kain tá bêbado. Deu neutralizado, Kain. Neutralizado pra quem? Neutralizado pra quem? O off, o off. Dois por Rai. Olha, ele busca mais, ele busca mais, hein? Nossa, o Showmaker. Eu dei um Showmaker. Mas ele jogou bem, mano. Ele salvou a Nami e a Yumi. Ele morreu pra salvar a Nami e a Yumi. A Nami... Desgraça, mano. Nami e Yumi o quê, velho? Nami e Lucian, velho. Puta que pariu. Quem pegou 2x fala eu. Eu? O Showmaker virou Casas Bahia ali também, né? Um pouquinho de cada. Então, a Zônia com o Morelo. E o foda é que aí a Alessandra só vai virar um CC ambulante, né? Tipo, não vai dar dano, não vai fazer nada. Não vai dar dano nenhum. Só tem uma ult mesmo e um CC. Tipo, não vai ter mais valor de dano. Vai ficar tudo na mão do Lucian e do... Do Kayum. Só que a Nami tem Exaust. Ou seja, tá legal. Tá legal. A Nami tem Exaust? Desgraça, Yumi! É porque eu tô sem água. Pera aí, vou pegar uma água pra eu poder me concentrar mais. Mano, a dica é que hoje tá foda, velho. Que isso, esse cara aí. Eu, teve uma hora que ele falou Nami e Yumi. No mesmo time. Nami e Yumi. Não conseguiu mais falar, não. Tá velho já, ó, bro. Caducou já essa porra. Uma fight, uma fight. É agora? É a fight do jogo isso aqui, pô. Vai determinar quem vai ganhar ou quem vai perder. Então, vai ficar nesse pouquizinho aí contra a Yumi. Não sei se vai ter errado, não, mano. Nossa, o Pindu ficou doido. Nossa, o Nuguri errando a barrigada. Que opa. Nossa, que cara, o N, mano. Fica na frente, o Grag. Não vai dar pra matar, mano. Meu Deus. Dá, dá, dá. Caralho, deu. Nossa, a MF dá. Ô, mata o showmaker, bolha. Ai, ai, mata o showmaker. Ele tem flash, ele tem flash. Olha o Doran. O Doran sequenou, hein, mano. Não, mas é que eles ganham, pô. Tem Yumi. Nossa, olha o que, Nion. Ah, Yumi é muito roubado. Yumi é muito roubado. A Yumi ganhou o jogo simples. Quem pegou 2x fala eu. Eu. Quem pegou 2x na Yumi fala eu. 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 Iiii. Caralho, eu peguei legal, tá? Eu peguei legal, tá? Com 2.300. Quem não, ele jogou ali uma bola ainda, velho. Se não fosse Yumi, ele teria ganho esse jogo, né? Teria. A Yumi também jogou legal, hein? A Yumi jogou legal. A Yumi jogou legal também. A Yumi jogou legal, tu viu? Que massa. E você viu o Nuguri jogando? É. Não vi, né? Eu não vi. Você viu? Mano, tô falando pra você, velho. Ele vai entrar, mano, nessa série, velho. Ai, será? Ele vai, ele vai entrar, mano. Deixa eu ver. Olha a barrigadinha. Ele ficou na frente. Nossa, que barrigada é essa? A barrigadinha dele. Ah, ele só deu uma barrigada. Como assim? Viu ele jogando. Ué, aí depois ele ficou ali de... Olha a ult dele, tinha que ter sido na MF, pô. O jogo tinha acabado ali, ó. Se ele ult a MF, tá vendo, baiano? Ele ultou um redneck, pô. Ele ultou um redneck, pô. E um redneck, pô. Não deixou ninguém morrer, pô. É shield, é cura, é slow. Mano, olha. Olha a cura no hula. Ai! Olha o shield. Nossa! Ela saiu, deu o auto-ataque. Ela saiu, deu o auto-ataque, voltou e deu o shield, velho. No hula. God, God. Tinha que rezar pelo over de tempo. Aí os caras têm que segurar, mas... Apesar que tem todos os dois ainda, né? Não dá pra rezar. Eu não assisti muito esse LCK, não, chat. Quem assistiu aí, mano? Esse Lucien e esse Dalkan, ele não tá meio troll, não. Não tá fazendo nada. Dalkan não é The Oak Dan, não? Ei! Game Mid, cuidado, cuidado! Que isso, o Hula é pra CSS. Mas o Kale, eu acho que foi doido deles, sei, não. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom de jogando. Nossa, no Guri. Calma, velho. Pega leve. Ah, vai ser GG, mano. Tem como jogar um pouco menos? Pô, vai ser GG, pô. Pô, pode ser GG Mid. É, não, esse engage dos caras aí foi sem noção demais, velho. Quadra kill? Triple. Dá pra voltar aqui, não dá, não? Não, mas... Não, eles vão pegar a Inib e vai voltar. Eles tem, claro... Mas assim, vai acabar antes dos 30 de qualquer jeito, né? Por causa desse engage. Pô, eu posso fazer um negócio? Pô, eles dão pro GG, vão. Não? Tem três magos, pô. Vai dar TP, Bairro. Caralho, o cara deu TP na Pink. Ai! Ele tem flash, ele tem flash. Limpou o mago. Isso! Limpou o mago, limpou o mago. Não é GG, não é GG. Não é GG. É GG, sim. É GG. Mano! Opa, não é não, não é não, não é não. É, os caras não tem dano pra matar o Renécton. Caralho! Posso falar um negócio que tava meio ruim, mas eu peguei de burro, de troll e ainda bateu? Ah. Eu peguei handicap de 8,5. Que isso, mano, que loucura. E bateu ainda por causa desse engage também, né? Quanto X tava aí, Cezinha? Já tinha aceitado que eu tinha perdido essa porra. Caralho, foi perigoso. Tava 3X isso aí, né? Não, tava 2 e pouquinho. Mano, agora, esse engage aí foi totalmente contra-intuitivo da LCK, né, mano? Tá ligado? Que engage foi esse, velho? Dos caras. O outro time pegou o bar e os caras deu um engage louco, parecendo chinês, velho. Pior que é, geralmente, LCK, tipo assim, guia uma torre, T2, depois ficar tentando ali, né? Vai um joguinho aqui, outra ali. Ô, e vou falar, não vai dar pra deixar open essa Yumi aí não, viu? É óbvio que não, tá doido? Toda cagada. É muito roubado Yumi, velho, não tem como. Aqui foi coisa linda, hein, mano? Esse 1.8 com 2.300, tá, Brussinho? Tá bom pra tu? Coisa linda, porra. Passou Yumi de novo? Que? Ah, esses caras tão pelo role, pô. Os caras tão trolando já, velho. Já de Guivara, já de Guivara. Banhando, banhando, vai. Aqui foi open. É aquela parada que... Não, calma. Eles têm a chance daquele dive do bot dar certo, né? E se dá GG em 20 minutos. Pô, os caras vão repetir o draft, só que agora com a Zy no lugar da Alessandra. Aí fica mais legal, hein, mano? Velho, eu não gostei desse Lucianami, velho. Será que eles vão mostrar como que joga com isso? Bom, baniram o Caim, mano. Baniram o Caim, mano. Olha. Nossa, lá este pegue. Mano, esse pai... Por que blindar o top, tá ligado, mano? Será que é pra tirar deles isso? Não, pô. Eu achei azir. É que o Tiove é dono do time, pô. É, o Tiove é dono do time. Isso aí é quando o cara é dono do time, é verdade. Isso aí é quando o cara é dono do time. Fala natural mesmo. Isso aí ia acontecer com nós na Cade, rapaz. E Cade Star 2016. O Takeshi era o dono do time, tá ligado? O cara mostrava o mid do outro time. E chegava na hora da gente brincar. A gente vai, Takeshi. O cara já pegou, pega o counter. E ele, não, não. Eu quero ver todos os picks do outro time. Aí nós tinha que blindar o bote. Nós tinha que blindar o bote, pô. O cara já tinha pego o mid, a gente tinha que blindar o bote pros caras counterarem a gente. E o Takeshi poder ver os cinco do outro time pra poder picar o dele, tá ligado? E vai falar o quê? Se ele desse uma calma pro Eduquinha, a gente era quicado, né? Uma mensagem no WhatsApp pro Eduquinha, a gente era quicado do time. Então não podia falar nada. Então foi por isso que você tacou um pão na cabeça dele depois, velho? Pois é, a vingança, né? A vingança é bem forte depois, né? Depois a vingança é bem forte. Não vai ser a cara de last pick. Foda-se, não, contra a Gragas Tank, velho. Ione. Ione, mano, a Genji tá comprando umas play muito doida, hein, velho. Um a um aqui? Paz. Eu sou... Pô, Yumi e Camille não é muito broken. Eu acho também, velho. E tipo, ó... Aqui a Yumi faz Luden aqui, ela faz Luden, pô. Sim, mas ó, a Camille dá true damage. Cobre, cobre, cobre. Ione dá true damage. E a Yumi vai fazer full AP, tá ligado? A Yumi cobre, pô, dono mágico. Olha o gank aí, baiano, no replay. E matou? Matou, matou. Caralho, matou? Tá caralho. Jogou bem o penalty, pô. Mano, que gank lindo, velho. Mas é foda de um dia começar ganhando aí, não tem ódio pra nós, né? Pô, by the way, eu tô over 23 kills, tá? Ih... Yumi morreu. Legal. Será que eles vieram patrolar essa bot lane? Eu tô torcendo pra G&G perder o Willigame. Cara, vou falar uma parada. Por que que não usou o Aralto no top, naquele Gragas lá, mano? Ele tá amassando a caminha. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Dá pra levar essa torre aí, velho, eu acho. Ó o Tiove, beitado. Opa, olha o Tiove. Caralho, foi longe o Tiove, hein, mano? Caralho, o que aconteceu? Caralho, ele flechou, ele flechou em Insta, mano. Ele flechou em Insta, WTF? Mano, não deu pra ver ele voltando, velho. Penalty! Morre alguém. Meu Deus, aqui foi Ander. Mano, é, para... Não, mas agora vai morrer. Nossa, o Tiove meio que flechou. Ele tem R? Tem R no Guri. Nossa, ô, tadinho no Guri, ele sempre paga a conta, viado. Mas ele também é criminoso, né, velho? É sempre o Nunguri que paga a conta, pô. Mano, mas essa play aí não foi muito plástica, não, hein, mano? Acho que se tirar os Knicks, pareceu um CBLO Academy, hein? Se tirar os Knicks ali no começo, foi paia. Vamos ver agora. Ah, mas o Araújo foi meio paia, né, mano? Mano, olha que Yumi embaçada, mano! Os caras tentaram dar win porque acharam que ia acertar algum CC na Yumi, mano. Aí o cara desviou de tudo. Nossa! Ó, Prediction! Não, Prediction! NT, né, velho? Ó, o V. O cara já sabe que ele... O cara já sabe do Prediction, ele fica do Prediction e do Prediction. Sim. Nossa, a mina chutou ali, hein, na plateia. Não, não muda. Apesar que é um... A nuvem, né? Talvez os caras só ignorem essa porra, né? É, então. Não muda nada, rapaz. Bizarro, bizonho o tanto que essa alma é ruim. Eu não canso de falar. A RNG perdeu aquele jogo pra escatar só porque era a alma da nuvem. Ó a fight. Olha, mano! Doideira, hein? Ih, a Dawn tá jogando aqui, hein? Doideira, mano. Olha lá. Agora vai meter um 3x na GND. Quer ver? Aqui bateu o over, mano. Bateu, bateu, bateu. Que TP foi esse do Tiovi, mano? Abriu mão da T2 do Midi? Não entendi. Foi isso que ele fez? Foi, foi. Pra farmar, ué. Ele viu o wave, ele vai pegar, pô. O meu funciona de boa. Caralho, a Yumi morreu, mano. Vai perder o barão, não? Meu Deus! A Yumi morreu. O que aconteceu? O Chove não tem TP, pô. Acabou o jogo. O que foi isso, mano? Tem o Charlie envolvido nisso aí, velho. O que foi isso, mano? Acabou o jogo do nada. Só acabou o game do nada. O que é isso? O pênalti tem que entrar. E o amendoim? E o amendoim? Vai, amendoim? Pegou. Ganhamos. E tá pegando o Drake ainda, ainda, o Chove. Mano, o Chove não liga pra nada. Ele só farma, filho. Ele só farma. Ele meteu o pé, pô. É um jogador de World of Warcraft, baiano? Só joga PVE? Olha lá, olha lá, pegou o Drake. Ragnarok. É? Não, farmou o da Jungle, farmou o bot e voltou, farmou o Drake, pô. É Tíbia, pô. Ragnarok, Roche e Ark. O cara farma muito, velho. Tipo. Pô, ele sabe que ele fudeu o time dele, né? No bot sem TP, velho. Foi, foi. Mas o amendoim consertou, né? É, aí dá pra passar o pano, né? Aí, ó o Chove quase morreu, hein, mano? Tá perigoso, tá perigoso, tá perigoso. Ô, será que vai ser outro 3-0 aqui e a gente vai ter que ir de TFT, baiano? Vou lançar o TFT. Ezinha, você já aprendeu a jogar esse patch aí pra poder me ajudar? Meu amigo. O que que você tá jogando lá, pô? Nossa, check down put, ouve. Acabou, o jogo acabou aqui, tá? Seis top 1 contra Challenger, baiano. Ô, baiano. Jogando de quê, de quê? Dragões, só dragão. Só dragão? Ezinha, você chegou a fazer Kaysa 3? Eu fiz já. Não, só dragão. Eu já fiz Kaysa 3. Muito roubado, velho. Kaysa 3. Apenas dragão. É Kaysa 3 e Zeke 3. É que você faz do jeito errado, baiano. A sua Kaysa. Vou te mandar uma comp brava de Kaysa. Kaysa Laguna. Não, você só usa 3 Laguna. Você só usa 3 Laguna. Quais são os 3? É Zeke, Malfite e Kaysa. Que isso? Os dois mais criminosos é Zeke e Malfite, porra. É, então. Tá vendo? Mas é a... Que isso aqui, velho? Eu só tenho uma pergunta aqui, mano. Ah. Quem pegou 2X na D&D fala eu. 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 É só isso mesmo que eu tenho a dizer. É só isso que eu tenho a dizer aqui. Meu over de Kaysa aqui foi F, né? Subiu, subiu. Subiu. Aqui subiu. Ah, vambora, vambora. Nossa, midi gap aí, hein, mano. Ou não? Midi gap. Tá rolando, não tá um pouco? Ah, caralho. Alguém mais tá sentindo que tá rolando um midi gap, mano? Tá uma parada esquisita, né? O cara até perguntou ali, Baiano, como é que eu faço pra assistir o jogo de perto igual o Showmaker? Tá ligado? O cara perguntou no chat ali agora. É. Doideira, velho. Pior que na série de ontem rolou midi gap também, né? Do Shao Ru e Faker lá, pô. Eu gosto muito do Shao Ru, mano. Mas ele foi jantado pelo velhaco. Jantado. Foi mesmo. Acontece, né, rapaz? Acontece. Ih, mano. Mano, a Dalman tá com um jogo muito esquisito. Tipo, o que é isso que eles tão fazendo aí? Que play é essa, mano? Ela vai dar win no Inib, ó. Pode perder o jogo do nada. Vamos ver. Olha o TP. Piro que ficou com medo. Mano, mas é difícil de entrar nisso aí, não? Não, é difícil. Vamos ver, vamos ver. Mas assim, eu tô falando que eles tão comprando um playmake ao win, tá ligado? Sim. É. Aí deu certo, tá? É, pegaram o Inib, né? O foda é que é o Inib do mid, né? Que não muda porra nenhuma. Os caras só vão puxar e aí vai lutar no barão, né? Será que eles conseguem lutar nesse barão aí? Acho que vai ser... A gente cogitou daí, vamos fazer full AP, mano. Não tem nada de AP. Tapaya, tapaya. Sei tapaya. Vamos dar uma voltadinha? Vamos dar uma recuadinha, minha família. É, no final até que ficou bom. Ficou bom. A play da Damo foi boa até. Porque não tomaram o barão na volta. Nossa senhora. Caralho, foi muito longe, mano. O Doran morreu aqui, não? Que isso, mano. Aí o Bissau, não? Ela não pode ir, ela não pode ir. Mano, aí o Inib tem que jogar com o Tiovi, cara. Nossa, tiltou, mano. Ô, Tiovi, Tiovi joga. Eita. Mas sozinho não vai dar, né? Tá, mas tem que ser o gol. Olha o Delkan, olha o Delkan jogando. Tá ligado que era a ult da MF ali agora, tá ligado? É agora, é agora. O Delkan entregou. O Tiovi entregou, mano. Não entregou nada, não morre ninguém, pô. Nossa, a MF tinha que ter ult. Olha o Tiovi voltou a farmar. É. Aqui voltou pro Lost Ark. Aqui voltamos, voltamos pro Tiber. Pô, se ele tivesse uma QSS ia ser diferente, mano. Acho que ele jogava bem mais agro. Kill pra Yumi. Leva mid, ô... Nossa, vai morrer o Ruler. Ele tem flash. Ai, cadê o Ruler e o flash, mano? Ai, ajuda. Ai, cadê o Ruler? Aqui fudeu, hein? Mano, a Zedon, os caras vão pegar Baro, mano. Que isso, cara? É, o Doran tá armando, pô. Filho da puta. Mano, mas o Ruler jogou... Olha ele fazendo adiando, cara. O Ruler jogou muito mal, mano. Vamos falar a realidade? Que o Ruler jogou muito mal. Ele morreu de flash. Não vai ser baro não, porque o Pogo morreu. Então, só reseta o jogo. Ixi. Nossa, acertou uma ult esse jogo, velho. O Pino só acerta e smite. Pô, o jogo tá esquisito. Pô, qualquer hora pode ser Gigi Midian. Dá um aqui, velho. Pode mesmo. Perder uma coisa. Se morrer uma pessoa, na verdade, Gigi Midian. E o Azir agora já tá legal, hein? Dizônia. Nossa, ele foi stunado. Que perigo, mano. Aqui fudeu, aqui fudeu. Sai da B, sai da B. Os caras não conseguem entrar, pô. E perdeu o cronômetro. Bateu o over de tempo. Startar, mano. Startar, velho. Mas tá perigoso, hein? Olha a Camille, olha a Camille. Vai ser fechado. Ai, TP do Ione. Mata Sanami, mata Sanami, mata Sanami, mata Sanami, velho. Olha o Kano, quase morto, mano. Que isso? Mata esses caras. Ué, a Gigi que pegou o bar agora, quanta foi que tá acontecendo, velho? Não, mas por que a Gigi não dá engage, mano? Que isso? Olha o HP do Kano, mano. Que isso, cara. Curou. Mano, mas eles vão pro 50-50. Não faz sentido isso aí, não faz sentido. Nossa, aí eu me perdi a ult. Mano, os dois times estão... Que isso? Agora é a Academy. Academy, virou a Academy. Meu Deus, o Ruler. Showmaker. Olha o Showmaker. Olha o jogo. Showmaker ganhou o jogo. Não, tem o Tiovi, tem o Tiovi. Olha o Tiovi, olha o Tiovi. Nossa, o Tiovi tá muito brabo. É ele sozinho, hein, mano. Nossa. Pentakill, Pentakill. Caralho, o flash dele foi muito bom. Caralho. Ai, não morreu. Nossa. Caralho. Ô, o jogo não vai acabar, mano. Fala do Academy. Fala do Academy, Bahia. Ué, deu Tiovi, por quê? Não vai acabar o jogo, não vai acabar. Para o B, para o B, para o B, para o B, para o B. Nossa. Ah, não vai parar, mano. Nossa. Nossa, é só barulho. Nossa, se tivesse parado o B. Caralho. E o Overdekill? Bateu, Ezinha, bateu. O Overdekill bateu, o Overdekill bateu. Guys, o Lucian não fechou a bota. Esse cara tá maluco. Tá certo no Twitter. Ele nem vai fechar, eu boto, foi que ele vai vender essa bota e trocar o item depois. Ele nem, eu acho que ele nem prestou atenção que ele não tá com bota, tá ligado? Se ele flashasse a urso do Tiovi ali, eu acho que a Dawn ganhava o jogo aqui, velho. Eita. Eita. Eita, vai dar um dano legal, vai dar um dano legal. Vai dar um dano muito dano, mano. Esse One tá parecendo o nosso Ezinha na BGS, não tá? Ah, Melo, tá, 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 tá. Ó o Pino, te mantira na coroa do Azir. Que bizarro. Que isso, que isso, eu te ouvi. Pô, travou, travou, mano. Brinca pra caralho. Volta, volta, mano, volta. Aí, pegou o Lucian. Mata, mata, mata o Tio. Ih, é que acabou. Não, ai meu Deus. Acabou, acabou, acabou. Calma, não comemora, não comemora. Ih, quem pegou 2x na GND fala eu. Eu. E quem pegou Overdekill fala eu. 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 Pega pra caralho, pega pra caralho. Ih, ha. Ih. E, Baiano, eu peguei outro 1.8 que abriu aqui, tá? Duas vezes? Aham. Peguei 1.8, 2.0 e 1.8. Tá vendo porque aqui o Lucian não fechava a bota? Só foi ele fechar que os caras perdeu, tá vendo? Ah, por exemplo. O cara passou 40 minutos sem fechar a bota. Ele só foi ele fechar que os caras perderam aí, tá vendo? O Bruce não entende porra nenhuma. My bad, my bad, my bad, Baiano. O bronze 3 sempre teve razão, my bad. Tá vendo? Mano, respeita o Joãozinho do chat, porra. Sorry. I'm sorry. 8,50, Bruce. Mano, fala pra vocês que tá legal pra mim, hein, mano? O vencedor da Paiachida tá legal, tá legal. Tá bacana, tá bacaninha? Tá bacana. Recuperou a banca? É, falta um pouco ainda. Calma, calma. Falta um pouco, mas estamos prestes... Não, não vou falar nada. Nós não vamos ficar. Eu ia falar que a gente tava prestes a dobrar o tanto que eu botei aí recentemente, mas... Mas deixa, não vou falar nada não. Vamos ver. Cada dia é um dia, cada jogo é um jogo, mano. Reseta tudo agora e vamos pro terceiro. Nossa, mas esse jogo foi close, hein, velho? Que isso, mano? Na verdade, assim, parecia que ia ser meio que um estompe, o jogo tava muito encaminhado e depois virou um 50-50 do caralho, né, mano? Com aquelas troladinhas, né? Que deram. Mas a Daun fightou bem também as fights, assim, velho. Tá mandando bem, velho. Jogou bem, jogou bem. Tava mandando não, Ezinha. Tava, porque agora já o Santos já tá fora, né? Não, 2x0, não acabou, hein? É, para com isso, pô. Tu acredita aí nesse comeback aqui nem fodendo? Não, nem fodendo, nem fodendo. Mas eu não acho que, tipo, jogaram mal, tá ligado? Jogaram não, mano. Aquela play deles lá no mid, assim, tem uma play de atitude, né? Uma play de atitude, velho. Eu curti. Deram a cara, pegaram o controle do mid, do barão. Só que também era muito difícil ganhar. E também, assim, o showmaker fez coroa e zônia, tá ligado? Eu não gosto, mano. Ou é um ou é outro, mano. O cara faz coroa e... Faz coroa e zônia e quem que vai dar dano, né? Acho que é para querer em secar, né? Aquela play que ele fez ali que foi boa, mas... É. Mas e aí? Mas e aí? E se ele tivesse dano mesmo, tá ligado? Aquela espetada que é metade da vida do cara. E aí? E aí, não. Pois é. Não. Azir de novo. Eita, agora na mão do Tchou. Banirium e Taya, Azir. Banirium. Agora é outro jogo, tá rapaz? Agora reseta tudo. E a Lulu. Banirium. Aumente. Mano, eu não entendi nada essa pop contra a Lulu e a Félix. Eu odeio pop contra a Lulu e a Félix. Quando eu jogava de Lulu, a coisa que eu mais gostava era ter uma pop no outro time, tá ligado? É tão fácil jogar. Tão, tão fácil, velho. Pode ser. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Olha lá. Já estão arriscando agora, já. Não dá para matar não, né? Será que dá? Será que dá, hein? Pelo menos o Flash vai embora. Nossa, Azir. E agora? Matou. Free kill para o Lucian? Para o Tchouvi. Para o Tchouvi. É, óbvio que é para o Tchouvi. Ele é o cara do um do time. Ah, o Pinoch vai pegar. Ah, o Pinoch vai pegar. Parado, não. Olha lá o Daivon. Caralho, o Guri jogou bonitinho, pô. Jogaram bem. Eu estou falando, mano, que esse 2.3x aí era game, velho. Tô triste agora que eu não peguei. Acho que vai abrir, Bairro, esse pá, velho. É, porque eu não acho que eles perdem esse early game aí, tá ligado? Meu Deus. Ô, Pinoch trolando, que porra é essa? Ele morre, ele tem Flash. Nossa, mas perdeu o Flash em Insta, hein? Meu Deus, olha o Tchouvi. Está semana. Ih, rolado, hein? Caralho, rolado? Ah, vai ser Flash por Flash. Ih, solado? Mano. Solou, 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 solou. Acabou, tá vendo? Caralho. Mano, 2.3, vocês me deixaram com medo, pô. Vocês não. Vai, Batch. Eu falei que eu só quero salseiro aqui. Não, vocês me deixaram com medo. 2.3 era exatamente, tá ligado? Ah, perfeito. Eu não, eu não, eu não. Caralho. Boa útil no Guri, velho. Nossa, essa pop da Dalma está muito bonita, mano. Pô, aqui é open mid, não? Tem como parar, né? Tem uma pop e o Lucian para parar o push, velho. É, aqui é openzada, pô. A pop vai ter que ultar, deixa a pop ultar para tirar. O Tchouvi está sempre farmando, pô. Olha lá. Olha o Tchouvi, olha o Tchouvi farmando. Foda que era outro meta, velho. É, mano, o Tchouvi está sempre farmando, pô. Aqui é openzada. Caralho. Mano. Acabou o jogo. Acabou. What the fuck? Caralho, acabou. Será que eles têm a moral de levar a Inib? Eu acho que não leva, não. Vai levar só a torre, vamos ver? Só o Tchouvi, só o Tchouvi. O Tchouvi joga outro game, né, mano? Tô falando, o cara só farmando. Caralho, olha o Tchouvi, mano. Ele não leva Inib, não leva Inib, rapaz. Nesse momento agora a galera no CBLOL está... Olha, ele deu o PTP bot para farmar mais. 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 O PTP bot aqui, Baiano. Ele falou, o quê? O Showmaker tem mais farm que eu? Eu não aceito. Aí deu o PTP bot e ele farmou duas waves. E vou farmar bot. E passei a farmar bot. Não, não vai dar para pôr dois mais, né? Perdeu um bastante valor. Nossa, o PNUT chutou aqui. O PNUT, ó a Pop, ó a Pop contra a Lulu. É o P, que é o P. Olha a Pop contra a Lulu, mano. Que coisa bizonha. Não faz nada. Nada. Ela só anda só e morre. Eu diria que é impossível essa Sejuani morrer. Vai morrer agora. Tem como. Ô, Nuguri. Eu tenho. Nossa, eu tenho. Ih, é o Ziki e o Nuguri, falando que ele não morre. Mano, ele morreu. Caralho, Bruce. Zikou muito, velho. Ziki é legal. Nossa, olha a Félix. Mas ele ganhou uns 20 segundos ali, né? Zika do Pântano. Coitado do Tiogo. Lá vai o Tiogo. Ele tem flash, mas ele morre. Tá morto, hein? É, tem que jogar agora. Flash aí. Caralho, mas o Showmaker tá legal, hein, mano? Ô, o Showmaker nesse game aí, mano. Ele veio muito forte. É. Morreu o Anami. O Anami morreu. Caralho, os caras que barulho, mano. Essa amanhã cheatada. E Tiogo morreu aqui. Torre. Morreu, 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 mano. Leva a torre pelo menos, cara. Ele quer farmar. O Showmaker tá meio tirado, hein? Meu Deus, ele pegou a catapa. Ele quer farmar. Ah, o Orph pegou a catapa. Ele pegou a catapa. Morreu, perdeu o Baron, mas pegou a catapa o Orph. Ih, vai ser agora, hein? Será que o Pinot rouba outra? O Pinot tem flash hack stack. Mano, ele rouba outra, ele rouba outra, ele rouba outra. Tá legalzinho pra ele. Ah, mas ele untou, ele não consegue entrar. Nossa, ele tirou e vai roubar. Ué? Ele não consegue entrar, pô. O flash hack stack, ele não dá pra castar. Ele entrou. O Showmaker tem... Ah, é verdade, ele deu dano, né? Meu amigo, o que ele fez aqui, cara? Ele deu dano. Caralho, ele trollou muito, mano. Ele deu dano e perdeu o flash. Caralho, mano. Era só ele ter flechado no 50-50. Era a última chance da G&G ganhar o jogo. Acabou, né? Acabou, acabou, acabou. Acabou. Pois é, hein, rapaz. Doideira, hein, mano? Será que a G&G joga sem Yumi? Vamos ver no próximo game. E a G&G, com certeza, não passa mais, né? Ô, Tiovi, formou, formou, formou. Nossa, o Tiovi morreu três vezes seguidas, mano. Isso é meio chutante, hein, velho? Olha. Ah, meu overzinho não bateu. Intense. Ô, o Showmaker jogou bola esse jogo, tá? Mano, ele jogou pra caralho, velho. Ele jogou pra caralho, pra caralho, pra caralho. Tem série aqui. Acho que é 3x1, né? Na real. Vamos ver, né? Na real. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, se a Dalmon ganhar o próximo jogo, o Baiano, fudeu, tá? Mano, aí eu vou ficar em desespero aqui, porque tá valendo um dinheiro, tá? Não, o moleque, você não tá entendendo. Não, eu acho que é muito difícil. Tem o handicap de mapa. É, eu tô ligado, mas eu acho bem difícil, mas bem difícil, né, mano? Acho assim, a Dalmon vem jogando bem, mas eu acho que, assim, na verdade, o bait da série, além da Yumi passar um bait gigante, esse Lucianami aí tá completamente fora da realidade. Paia, 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 paia. Aí eu acho que agora, mano, nesse quarto jogo, a gente vai ver o primeiro jogo de fato da série, tá ligado? Que não vai ter Yumi e nem vai ter Lucianami, tá ligado? Como será que vai ser? Como que vai ser o draft? Sem Yumi e sem Lucianami, tá ligado? Eita porra, Jinx. Jinx e Lulu. Nossa, Jinx e... Nossa, Jinx e Azir. Ai, eu te ouvi de Azir, mas esse Azir aí foi paia. Nossa, mas Jinx... Olha o suei no 3, olha o suei no 3. Jinx é forte, hein, mano? Ih, olha o suei. Mas aqui é outra pegada, tá ligado? Lucian não bate em suei, mas Jinx bate. Vamos pro jogo, hein? Aqui acabou 3x1, hein? Quem palpitou 3x1 fala eu? Eu. Eu? Eu palpitei 3x1. Pode entrar no Twitter aí da River, que tá lá marcado e registrado, tá? E apostou 3x2. Maluco. Ó, 3x2 Dalmon, né? É, não, mas a aposta foi uma questão de... Oportunidade. É, uma questão de oportunidade, mas eu não sabia que os querem pegar Renekton, né? Infelizmente. Eu não sabia que os caras teriam a pachorra de pegar Renekton. Não apenas pegar Renekton, mano. Renekton contra Jinx e Aphelios. Ou contra Jinx e Azir. Ou seja, ou os caras campam o top e esse Renekton mata o top 6 vezes, ou ele perdeu o jogo. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Tem que matar o NAR 6 vezes. Se o NAR ficar 0 barra 6, dá pra sonhar. Os dois sabem, né? Será que ele viu? Meu Deus! Achei! Olha o Duran. Ah, o Nuguri. Mano. Triunfo? Eita! Mano! Olha o 10x! Eu falei que o NAR tinha que ficar quanto? 0 barra 6, né? Já tá 0 barra 1, hein? Contra a Supi que não tem que... Isso tremendo, Pinoch. O que é isso? Piripaque? Piripaque do Chaves? O que porra foi aquela? O que é isso? Mano, o Pinoch tá completamente em choque, rapaz. Você tá tendo Piripaque do Chaves no meio do campeonato, mano. O que é isso, cara? Se você ver esse cara... Mentira, eu vim andar em cá no cara. Morreu. Nossa, mano. Ei! Será que não tá pintando um 10x aqui? Ah! Mano, 3x2 da RX. Eu tô saindo muito pra você, velho. Até o Nick Link, aí eu já não sei, né? Acho que se pá o Nick Link, não, velho. Mano, o Pinoch tá morto aqui, mano. O Nick Link é embaçado. Mano, os caras vão dar TP perigosos esse TP, hein? Tá do Chove. Farmar, Baiano. Não, foi muito ruim esse TP do Chove. Foi muito ruim. Nossa, vai dar total vantagem pra Leblanc. Agora, ou... Ah, Leblanc tá low toda cagada lá. Acabou, 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 acabou. Mano, os caras nem usaram o Arauto ainda. Esse aqui acabou, mano. Nem usaram o Arauto. Quando o Arauto vai botar 5 mil de gole na frente. É, eu boto aqui todo mundo se pá. Nossa, o Kaneu morreu. Ele tem flash. Nossa, mata, mata, mata a Lulu. Mata o Kaneu, mata o Kaneu. Morreu já o Kaneu. Pra proazir, pra proazir. Nossa, o NAR pegou aqui. Boa, NAR, boa. Que casinho, velho. E agora eles gastaram o TP e tudo mais. E vão perder o terceiro Drake. Vai perder o Drake, vai perder o Drake. Agora o Boquinha o cara não conhece. Tô ocupado com a minha banca aqui, porra. Ó o Pinot, velho. Ó, pegou. Ele tá... Jogou bem, jogou bem. Ó, vai ter Mega, vai ter Mega. Mas foi muito ruim esse flash aí do... O Doran, o Doran. Ficou bêbado. Nossa, o Doran. O que é isso? Nossa, resetou. Morreu. Não, não morreu não, hein. Mano, acabou, pô. Calma, e o Pinot? Nossa, caralho. Que play foi essa que o Pinot fez? Ele deu E? W, E? Tu viu isso aí, Bruce? Caralho, aqui é choke. Aqui é choke, hein. Mano, eu vou falar pra vocês, hein. Grita aqui, grita aqui, grita aqui, grita aqui. Você é choke, hein. Você é choke. Nossa, mataram, hein. O Guri morreu. Nossa, o TP lá atrás. Nossa, se os caras matar todo mundo aqui, pode ir pro Baron. O reset. Legal, legal. Deixa eu te dar o prazer, hein. Ih, ó o Huller. Nossa. Tá ficando legal, hein, Sali Blanc. Ai, é Baron, hein. O Filipe morreu. E TP do Renekto, acabou. Flecha? Não tem, falta três segundos pro flash da Lulu. GG. É Baron. GG. Tá ali. Tá ligado? Ele ficou falando isso na foto que eu postei no Twitter. Aí ficou marcado. Domou o flanco, acabou. Tomaram do Renekto. Cadê o Renekto? Tá ali no flanco. Eles não sabem que esse Renekto tá aí, não é possível? Não, não sabem. Nossa, mas triple flanco não, pô. Eita. Não, triple flanco não. É isso, o Doran. Nossa, olha a ult do Afelius. Caralho, olha a ult do Afelius, mano. Ih, acabou o GG Mídia. Sinha, essa canção vai pra você. Toca, toca. Pode tocar. Ô, Baiano, eu tô trabalhando, cara. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Não dá pra não rir, mano. É um momento muito icônico, tá ligado? Agora toca a música Feliz do Naruto pra quem pegou o 14x. Desceu aqui. Caralho, ele teve até, você viu? Superando expectativas, hein? Caralho, mano. Tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando expectativas, hein, mano? Calma que eu vou aprender a música boa do Naruto pra próxima. Pra amanhã, pra amanhã. Rapaz, e aqui é do seguinte, mano. Rapaz, e aqui é do seguinte. Pelo amor de Deus, cara. Quem tem a banca pequena aí, o cara que botou 50, 100 reais, ele botou uma porcentagem alta da banca no 14x. Faça o win-win aqui, hein, mano? Dá pra fazer 7x aqui pra cada lado, mano. Sim. Dá pra fazer 7x aqui, win-win, e garanta o seu, tá ligado? Garanta o seu, mano. Sacou? Tipo, eu vou ficar. Por quê? Porque eu sou um lunático, né? Eu sou um lunático, eu vou ficar. Mas... Quer dizer, eu vou ver o draft, na verdade. Eu vou ver o draft. Eu vou ver o draft. Dependendo do draft aí, eu dou uma virada nessa GND aí e faço o win-win, tá ligado? Mas assim, eu acho que o momento é muito da Dalmo, né, velho? Tipo, quando você tá perdendo de 2x0 e vem pro 2x2, fica muito momento pra Dalmo, né? Ô, Afelius no seu cã, hein, mano? Renécton de novo? É esse Renécton, eu não gosto, mano. Esse Renécton só funcionou porque, tipo, tá ligado? Os caras fizeram muita cagada, velho. Mas e o Afelius? Nossa, loucado, Lucianano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, louca, 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 louca. Obrigadinha, né? Lulu, 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 Lulu. Ah, vai ser Lulu, confere, nos pôs. Mano. Ai, não. Mano, 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 mano. Pra pegar, cair no jogo 5, esse cara não... Se ele tenta... Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Louco. Louco. Mano, esse cara tá de meme com o meu coração. Pro cara pegar, cair no jogo 5, rapazes, se ele tentar tirar carteira, ele não pega não, no Brasil, esse cara é reprovado no psicotécnico. Você pegou 2,3, mano, ou não? Não peguei, não. Tô deixando ardeira, mas assim, falei pra todo mundo pegar, né? Porque a bet correta mesmo era pegar, né? Nossa, o Kenyon trolando, mano. Rodou? Mano, mas ele tava muito... Ele tá muito abusado. Uma hora ele ia morrer, pô. Que isso, é, mano. Tá jogando no limite pra trolar. Pegou o hemodrenário, mas e aí? Ah, mas Aquil não ficou pro Victor, né, mano? E aí, não. É porque se Aquil ficasse pro Victor aí, ia ser legal demais, né? Pô, tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash showmaker. Caralho, olha, a unta da NAMI veio de longe. Caralho, jogaram muito, mano. Jogaram muito. É que acabou, hein, rapazes? Pô, e parece que esse ano a Dalmon quase fez 2 reverse sweep e acabou que perdeu no terceiro jogo, não foi? Não teve uma parada dessa, não? Não foi a Dalmon? Deixa eu ver aqui. Foi contra SKP, Baiano, na semifinal. 3x2. Perderam o último jogo de qualquer jeito, né? Ah, mano. Nossa, olha o TP. Ih, azedou pro showmaker, vão caçar ele, mano. E aqui é Barão, se pá, não? Barão, mas já? Ah, vai nascer, pô. Acho que não, acho que não. Acho que só joga na alma aqui, não, velho? Bem adulto assim, a dindir, velho? É, mano. É, na alma, na alma. Mano, acho que foi emocional o Diff aqui, hein, velho? Foi mesmo. E o piloto esteve emocional, hein, mano? Ô, ele foi muito... Olha o Nuguri, olha o Nuguri. Caralho! Olha aí! É Ika, filhão. Ika, filho! É, mas matou a Nami, Ika na Nami, beleza, mas e aí? Não, e aí não, é a hora de a gente ir. Olha lá, como que mata o Tiove agora? É, então, o Renekton gastou isso aí e agora o Tiove, só brincando, ó. Olha o showmaker morrendo. Olha lá. GG, acabou, rapazes. Acabou, 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 acabou. Foi bom o quanto durou o sonho, né, velho? Foi bom, né? Olha o Kain. Eu peguei a dindir, tá ligado? Ô, muito disrespect, mano, esse Kain aí, sério mesmo. Ó, roubou o Drake. E o Barão? E o Smart com o Barão? Ah, 7x1 de novo, pô. 7x1. E o Smart, o Smart do Barão, será que ele vai conseguir lá roubar também? Mano, mas é Barão? É Barão, é Barão. É Barão, Victor. TP do showmaker em 8 segundos? 5? É Barão, é Barão, é Barão. Não é Barão, não é Barão, mano. Olha lá. Ele não pode gastar o Smart, tá ligado? Matou. Nossa, mas o cara saíram, mano. Era só terminar o Barão. Por que que saíram, por que que saíram? Puxa, mas era só terminar o Barão, velho. É, é. O Kain não tava morto. Caralho, emocionário, emocionário, emocionário. A Jindy que trollou, é. Os caras que varam o inibidor do mid, mano, pra dar chase no NAR. Ah, vai matar o NAR, eu acho. Acho que não mata, não, né? Tá sem flash. Assim. Ai! A garra é muito roubada, né? É. Agora ele tem dois E ainda. Nossa, mas o inibidor. É o Open Mid. A GG, pô. Open Mid. Não, eu acho que foi uma play boa, tá ligado? Porque ele já ia gravar mesmo, né? Ele já ia perder o inibidor de qualquer jeito, depois que a Félix morreu, né? Sim. Mano, eu tô tenso pelo Baiano, velho. Não, mas agora já era, né, pô? Agora eu já meio que desisti. Você vai ficar tenso agora? Eu tava tenso no começo do jogo, agora eu já larguei mão. Então, eu tô à espera de um milagre aqui agora. Caralho, ele pinot, velho. Nossa, e caralho, acabou. Só sai daí pra não ser GG, porra. Ô, mas ele tá lendo bastante tanto até, velho. Ó o Kenil, ó o Kenil. Ah, já viro. Ele vai ficar sempre brincando, tá ligado? Pra os caras ficarem com medo de no barão, tá ligado? É isso. Tem como dar chase em cair. Brinca pra caralho. É, ele vai ficar sempre brincando, pô. Pra os caras ficarem com medo de no barão e fazer uns 50 e 50. Nossa, olha o Dano. Ai, showmaker. Que isso, cara? Ué? O Pinot tá muito low, pô. Aí. Meu Deus, a Félio. Pô, olha o que ele no flanco. Meu Deus. Nossa. Que? Nossa. Meu Deus. Mas tu te ouve. Quê? Meu Deus. Meu Deus. Os caras podem te matar depois disso aqui, mano. Salva, salva. Showmaker, salva o showmaker. É Baro, Baro, pô. Meu Deus, Baro. Fala dele, fala dele, caralho. Meu Deus. Kenil. Meu Senhor. Me ajuda. Por favor. Mano, o Kenil levantou quatro pessoas, velho, no W do Caim. Bizarro. Eu só aprendi a tocar. Ué, Nuguri. Que isso? Que isso, Nuguri. Mas é porque o Lúcia também tá forte, né? Mano, eu acho que esse Afélio não tá jogando direito, mano. A Lulu tem cadinho. Ele tem que botar a cara, pô. E bater nos caras, olha lá. A Lulu tá dando AW. A Lulu tá dando AW. Ele não tá fazendo nada, mano. Ô, o... O Kenil tem que começar a procurar um flanco agora, velho. É, dá pra ver ele ali, né? Pô, mano, eu acho que o Rafael não tá representando o que é necessário pra ganhar, velho. Tipo, ele tem que dar a cara. Ele tem que estartar dando auto-ataque, tá ligado? Pô, tem que ter arma boa, hein, mano? Olha o Pinnati. O Pinnati trollou? Tronando. Ele não morre. Morre? Morre, morre, morre. Não morre. Ai, morreu pra caralho. Meu Deus. Mas o Kenil também morre. Meu Deus, que jogo tenso, mano. Bom, e esse Drake dá AD legal pro Aphelios, tá? Ô, Kenil, trollou. Nossa, o Kenil trollou, mano. Perdeu o flash de graça. Que barão é esse, minha família? O que que tá acontecendo? O que é isso, cara? Tô bêbado. Matei ele, matei ele. Vai, Aphelios. Tá na tua mão, pai? Mano, eu não tô gostando que é da alma. Mas não vale a pena que vá a alma, velho. Mano, a Lulu tá dando muito shield e W no Aphelios, velho. Mas não tá aproveitando o time, ó. Perdeu o Guardian. Ai, flash por flash. NT, NT. Ô, o Drake, o Drake, tô. Olha o Kenil. Meu Deus. Meu Deus. Roubou? Roubou? Meu Deus. Não, mas calma. Se ele morrer, a gente, de qualquer jeito, pô. Não vai valer a pena. Meu Deus. Ele matou a Nami. Calma. Mas eu show me que é morrer. Ah, morreu o show me que é GG. Vai que é GG mid, não? Limpa lá o Wave. GG? É Baron, é Baron, é Baron. Acho que é Baron só. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Eu vou desmaiar. Mano, esse Aphelios tá forte, mas tipo, tá ligado? O Aphelios que levou ele pro Drake, pô. É, o Aphelios que levou ele, o Aphelios que levou ele, mano. Olha o dano do jogo, ó. Nossa, ele não deu muito dano não, 16 mil só. Quem? O Aphelios? É, o Aphelios não tá representando, mano. Tô falando, porra. Eu falei que ele não tá dando dano, velho. O Aphelios não tá representando, velho. Ô, três Drake de fogo, porra. Deve tá com 600 de AD, mano. Se fosse o Brance aqui, era outra conversa, pô. Sério mesmo. Aqui já tinha rolado o Pento. Se fosse o Brance, esse jogo já tinha acabado, já tinha rolado o Pento. Já tinha sorteado o carro pra alguém no chat, tá ligado? Essa que é a verdade. Já tinha rolado um bot gap. Tudo isso já teria acontecido, mas infelizmente é esse cara aí que tá trolando. Mano, vocês viram o dano que esse raio do Victor tá dando? O Victor é muito paia, mano. Sério mesmo, velho. O raio do Victor tá dando tipo 2 mil de dano e o bagulho tem 3 segundos de cuidado. Arma ruim, velho. Arma ruim. Tira essa arma roxa daí, mano. Meu Deus, cânion. Pino, te flasha pra trás, pô. Meu Deus, velho. Que agonia. Só mata esse cânion aí, mano. Coisa feia. É porque se matar o cara é GG, né, mano? É, mano. Olha ele pegando o head, tá ligado? Ele é muito chato, velho. Pô, mano, eu tô meio triste, hein, velho. Eu tô meio triste, mano. Pô, ele não quer gastar a arma roxa. Eu real acho, eu real acho que os cara tá numa posição muito ruim, tá ligado? Eu real acho que esse Afélis poderia ter ganho o game e perdeu várias chances já. É, ele tá meio assim. Ah lá, vai ser 50 e 50, ó. Vou roletar o game. Perdeu, GG. O Pinoche pegou. Tá sem R, né, o Caim, ou não? Ah, mas tem fight aqui ainda, não tem não, ó. Mas vai ficar dando chase em cima do Victor, tá ligado? Ó a Fé. Beleza. Nossa, aí. Trouxe o Kenyon. Ué, mas o time não tava pronto pra matar ele. Ih, mano. Ô, aqui é fight, hein? É fight, é fight. Vai ter fight. Ele tem flash, o Kenyon. Ele tem flash. Sabe que o Showmaker consegue espinar alguém, mano? Nossa, olha o dano dele. Mano, só vai, só vai. Repita aqui o dele. Meu Deus. Ah, ele jogou mal, ele jogou mal, ele jogou mal. Mano, ele jogou muito mal. O cara só perdeu o game, mano. Ah, o Showmaker matou, beleza. Ele perdeu o game, ele perdeu o game. Nossa, jogou mal, ele jogou mal. Ele jogou mal. O cara jogou igual o Bote, mano. Que isso, cara? Nossa, ele jogou muito mal, ele jogou mal. Penta, ajuda o Lúcia. Quadra. Ai. Ai, velho. Ô, será que o Chicão não lança a boa, velho? E deixa? Ele deu quadra, né, mano? Podia valer o quadra, né, velho? Aí diminui o bagulho, tá ligado? Se fosse dois mil subs, vai pra mil. Se for dez mil do PIX, vai pra cinco mil. Se for um carro, ganha uma moto, né? É, é, ué. Pô, mano, rapaz, vou falar real. A DGAP surreal. Surreal, tá ligado? Surreal. Mano, tipo, a Félios com o Lulu, arma branca, mano. Se fosse um cara mestre da solo kill aí, o cara teria dado pentakill aqui, velho. Ô, e digo mais. Esse time aí da DG perde pra esse que até na final. Perde, perde, perde. Vamos ver amanhã, né, se eles vão conseguir chegar na final, né, mano? Não, mano. Vamos ver amanhã. Não é amanhã não, Baiano. Não, assim, vamos ver os outros times, é, vamos ver a IDG, né? Tipo, dependendo de como a IDG jogar amanhã, tá ligado? É. Ó os caras se abraçando, pô. Os caras não sabem abraçar o outro, tá ligado? Mas tá aí, mano. Que série foda, hein, mano? Legal pra caralho. Caralho, foi da hora, foi jogão, velho. Legal pra caralho, velho, ó. Tipo, esse AD, ele tinha outras oportunidades de fazer o que ele fez ali, né, velho? Tinha, teve várias. Teve várias. E aí é o momento do cara que fica receoso, tá ligado? Acontece muito isso. O cara perde muitas oportunidades no jogo e daí ele sabe que tá perdendo. Aí depois ele meio que dá uma forçada no momento errado, tá ligado? Sim, sim. Sacou? Várias vezes no mid os caras deu range pra ele, mano, entrar o W e da Lulu rasgando alguém no mid. Talvez não matasse, mas tirava 80% da vida, botava o cara pra base, tá ligado? E ele não aproveitou nenhuma, 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 nenhuma. Bom, faltou, faltou o ADD, faltou o ADD. Foi coisa linda. Foi uma boa série, foi uma boa série. Caralho, valeu esse 14x aí também, não valeu? Valeu, valeu. Valeu, né? Tá, quem pegou o Will Wins faz o sogrinha, pô. Antes 10 voando, né, Baiano? Do que 15. É, não, exatamente. O 15 voando não deu certo, tá ligado? Mas o cara ali mandou o brabo, ó. Anel Peludo. Hoje foi só o Win-Win, Baiano. Passei de mais de 300 reais. Aí, ó. God. Tá ligado? Anel Peludo. Lançando a brabo, Anel Peludo aí. Quem fez o Win-Win foi bom demais, né, rapaz? Dava pra ter feito aí um 6x pra cada lado aí, tranquilo. Mas, né, a gente segue o jogo. E tem um cara aí, sempre tem um nerdola, né? Logo em cima do campeonato dele, tem um cara falando, Ih, Baiano, vai jogar na Coreia, você sabe muito. Mano, eu não tô falando que o cara não é melhor do que eu ser um animal. É óbvio que ele é melhor do que eu. Mas se fosse outro AD Carry, tá ligado? Um cara brabo ali pra jogar o game, teria ganho o jogo, tá ligado? Se fosse outro cara bom, ele teria ganho o game, mano. Tá ligado? Sim. Se fosse o Ruler de Afelius, eu tenho certeza que ele teria ganho o jogo. O Viper, pô. Se fosse o Viper, ele teria ganho o jogo. Se fosse o Gala, o Guma, ele teria ganho o jogo, tá ligado? Se fosse o Ruler aí no lugar do Afelius, certeza absoluta, mano. Ele teria dado esse penta aqui e carregado o jogo, tá ligado? Afelius, Lulu e a Lulu de Cajinho. Se fosse eu, se fosse eu, se fosse eu. Mano, se fosse tu, Ezinha. Fala a verdade. 70 a 30. 70 que ganhava, 70. Caralho. 70, 70 que ganhava. Eu e você ali de Lulu. Ah, eu sou a Lulu. Pô, você ia estar falando assim, vai Ezinha, vai, vai. Eu, tipo, caralho, bora, 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 bora. E não é mesmo, tá? Eu de Lulu, quando a série tá 2x2, quem sabe tá ligado, que eu não perco, né? A gente ia, a gente ia. A gente ia ganhar. Eu de Lulu, quando a série tá 2x2, eu não perco o quinto game. Se eu tô de Lulu, eu não perco o quinto game. Quem sabe aí, sabe das histórias, né? 1%, 1%. Quem acompanhou, acompanhou, né? Eu acho que a gente ganharia, sério mesmo. 1%, 1%. E se eu fosse ali, eu ainda falaria assim, ó. Takechola, não estuda ninguém, mano. Guarda o stun. Acabou. Presente demais, presente. Acabou. Não precisa, velho. Não precisa fazer mais nada. MVP da série Ruler aí, rapaz. E votado pelo chat aí. Vale deixar. E o Amensão Rosa também. Acho que o Tiovi jogou bem também esse jogo aí, mano. Eles voltaram. Emocionalmente e psicologicamente, o time da D&D voltou bem, né? Teve um começo de jogo horrível e conseguiram se manter, mano. O pique do mid, mano. O pique do mid diferenciou muito, velho. Na real, mano, eu acho que eles não voltaram nesse último jogo, não. Eu acho que, tipo assim, eles só ficaram existindo e o draft foi draft deep. O draft ganhou, né? O draft ganhou. Foi draft deep, mano. Eu acho que rolou draft deep, porque eles só estavam existindo. Mano, mas será que foi draft deep, porque o Afélio teve o jogo na mão, tá ligado? Isso que é foda. O Afélio e os Lulú. Eu acho que o coach pegou. O cara pegou o René, que não pegou o Sindra e falou, mano. E eu vou pegar o Afélio e o Lulú, que caso vai pro Leite Game, o Afélio e o Lulú vai ganhar. Tá ligado? E não ganhou, né, mano? Tchau, 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 tchau.